Se o teu bem te deixou, se quis um dia partir, o que passou já passou, vem esquece de tudo e sorri, que um novo amor um dia adivin, se alguém te fez chorar, e só quis te iludir, vem comigo cantar, vem esquece de tudo e sorri, que um novo amor um dia adivin. Repara bem a teu lado, pode existir um alguém, que viva apaixonado, sonha em vencer o teu bem, talvez seja teu novo amor que já vem, se esse amor também te deixou, quiser um dia partir, todo mal vai passar, vem esquece de tudo e sorri, que um novo amor um dia adivin. Música Música Música